E ele é o Beto Júnior, o outro comentário, sai aqui. Olha o Júlio pro gol de Lorde Richard, pra fazer a defesa que é ele. Só passa por reparos, inclusive, falaram que ele foi, é, foi, vai contigo aí. Boa esticada aqui pelo lado direito. O Democrata marca, se segura, mas a Caldeci vem de novo, de longe o chute pro gol, Gleico Spam. Lindo pra bola, Fabrício, dentro da área, o toque de cabeça pro gol. O Matheus foi bloqueado na hora da finalização, um trabalho danado, Daniel Júnior, Fabrício Costa. Não aceitou bem a bola, e pelo que deu pra perceber aqui, se ele toca a bola, o atacante... A arbitragem já autorizando, o Fabrício Costa levantou, fechada! GOOOOOOOL! Aí o Fabrício, bateu em curva lá, vem fechado, desvio de cabeça! Bota mata, irmão, essa é a parada. Bota pra ficar acomodado, né? Bigode, bateu de longe pra fora! Paulinho, de volta, olha que bom passe pro Patrick, cortou! Tentou cortar pra cima da marcação, nada feito. Bola esticada, tira mais uma vez a defesa da Caldense. Sobrou, grande lance, limpada a bola pro João. O Richard de longa distância, então tem que encurtar mais espaço e não deixar ele chutar tanto, porque de tanto insistir... Bota pra cima! 5 do atacante. Já saltando na bola ali de novo. Fabrício Costa, vem o levantamento, balançado, toque de cabeça pra pôr! Aí briga com a marcação de frente pra ele, distribui aqui pro Fabrício Costa, olha a marcação alta do Canec. Falta! Machado. Gilberto, vem participar do jogo. Huck, fez o corte pra cima do Aslen. Ele vem por dentro, tem toda aquela pincel. Uma reunião constante, né? Cara, é possível que o VAR tá chamando toda hora, se não, será que tá? Já tá tendo alguma conversa ali. Escanteio, cobrado, roda na área, tem jogador caído ali, ficou aquela reclamação. Fabrício Costa, ele na bola, faz o levantamento, quem sobe? Olha a tentativa virada! Toca no meio, Neto Moura. Quem aparece pra jogar? Joelito, com tranquilidade encontrou o Fabrício Costa, que é o armador desse time. Já autorizado o Fabrício Costa. Tem o levantamento, uma bola longa, buscando a segunda trave. Começa a jogada agora com o Balardinho, Balardinho já dá o passe. Vinícius, segura, tenta a jogada. A enquete aí pra galera, vai ser bom demais! Olha aí a tentativa do ataque agora da equipe do ataque. Não, tá deixando rolar, o jogo tá movimentado, ele tá deixando, ele tá dando dinamismo pro jogo. Ó, o Bruno Franco. ...de novo, acaba perdendo essa bola o Wellington Torrão, contra vários marcadores, lance individual, protege o Fabrício Costa. A dificuldade da Caldense de ficar com... ...definir, né? E ela passou. Aí insiste a Caldense, a bola lançada pra... ...direito. Tá com ela o Eric Salles. Por ali o capitão Fabrício Costa. Inverte o jogo, bola na esquerda. Passou do primeiro, não passou do segundo. Fabrício Costa foi bem na cobertura. Aí o capitão, inverte o jogo, bola lá na direita. Aí o Eric. O campo de ataque. E já já vai mexer mais duas vezes. Vitor Santos vem aí, e Henrique Medeiros também. Ed, se apresenta, tem a preferência de receber a bola. Exatamente. Se o cara fica esperando, fica difícil. É, e com as marcações direito que estão, né? Assim, em cima... ...se ele dá um balão, botou lá na frente, ó. Subiu de cabeça, escorou o Patrick. Segunda bola ficando com a Caldense. O Fabrício lança. Cumprida. A última vitória da Caldense. ...câmera do seu celular. Eu falo a ponto celular, mas tem que ligar a câmera, né? Tem que ligar? Não acontece nada. E aquela do Bruno, que o Bruno já tinha saído foi... ...mais demorada ainda, porque ele veio... Aí teve... No primeiro já tinha tido uns 10, né? Eu me assustei, viu? Todos nós. Aí o Fabrício, de longe pro gol. Ela passa à direita. Bola volta, o Democrata tentando. Brandão ajeitou. Fez o giro, bateu pro gol em cima da marcação ali o Nestor. Passe. GB roubou. Sai no contra-ataque o Democrata. Vem bem agora. Faz a jogada pela esquerda. Deu um tapa no meio. Vem bem na cobertura. Juntou o pé por ali, né? Cara, ela tá dando aquela... Aquela quicada. O Ceará que é mais técnico. Tá sentindo um pouco mais... Impressiona. Guardiu a grande área aí na Janderson. Nome e no. Levou pra perna direita. É, agora demorou muito o Janderson pra resolver o que ele ia fazer, né? Pra não solucionar. É, com certeza, domingo o Ceará irá encontrar em campo o Fortaleza ferido, né? Ferido pelo... Passe mais atrás. Posse de bola da equipe da Caldense. Agora com o João Vitor. Foi um time aguerrido, cara. O time encorajou. Chute de longe a bola pra fora. Feira a linha de fundo. O time mesmo, Oliveira, mas chamou a atenção nesse time da Copinha. Depois não evoluiu tanto assim como... Vem pra ataque a equipe do Pouso Alegre. Apertou a marcação. A bala saiu. Os América um Tom Benz. Gol que vai classificando pro zero. Um rival ajudando o outro. Calhado. É fácil a gente falar aqui sentado no ar condicionado, mas... Não pode perder um gol desse, né? É... Não dá pra perder.